Olha uma espécie de coruja, estão vendo ela aí? Estamos no canal Geraldo Cavalcante Oficial Dê um like, um joinha, um gostei, inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe, comente Nesse canal a gente coloca coisas boas, música boa, também a fauna e a flora Hoje estamos aqui no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, olha aí Hoje é dia 22 de maio de 2021, um sábado de manhã Vim passear com toda a minha família aqui, eu, Geraldo Cavalcante Estou bem pertinho de uma coruja, olha que linda, ela está aqui, olha que linda a coruja Vamos fazer um minuto de gravação aqui, tá bom? Então, assista todo, inscreva no canal, jóia? Inscreva no canal Olha, olha ela aí, até olhou pra cá agora